O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou de helicóptero neste sábado a região atingida pela tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. A barragem da Vale, que rompeu na sexta-feira, tinha 86 metros de altura, capacidade de contenção de 12 milhões de metros cúbicos e tinha sido considerada segura em duas inspeções recentes, segundo dados da empresa proprietária. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão não recebia rejeitos há três anos e estava em processo de desativação. As causas do acidente ainda não foram confirmadas. Até agora, o balanço das autoridades registra nove mortos e quase 300 desaparecidos. Mas a Vale disponibilizou uma lista com mais de 400 nomes de funcionários da empresa e terceirizados, que ainda não foram contatados após o desastre. O volume de lama que varreu as imediações da mina é inferior aos cerca de 50 milhões de metros cúbicos liberados pela ruptura em novembro de 2015 do dique do Fundão em Mariana. Na ocasião, 19 pessoas morreram e o impacto ambiental do rompimento foi devastador.